gravando gravado estamos em Limassol numa quinta-feira dia 25 de maio de 2011 em Limassol Chico estamos dirigindo o shopping hoje 43 graus a mínima muito calor nós estamos aqui não sei se pode ver que uma igreja é antiga não sei qual é a região deles mas há muitas igrejas aqui é o centro velho da cidade o esposo está aqui pro lado gravando como sempre e com todas as filmagens que nós temos ela está sempre conosco e com todas as filmagens que nós temos tem um carro trancando tem um carro trancando muito quente muito quente só quem fala português aqui na cidade é eu e minha esposa a mulher com chapelão a mulher com chapelão bacana legal tem que ver e 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